Música Salve galera, tô com aquelas paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui Punk Maroto no Laboratório do Porto Pra você trocar os itens que o zelador vai entregar aqui para você, beleza? Então vamos lá galera, já considera deixar o likezão para fortalecer E vale lembrar que tem que ser a primeira vez que você entrou no porto para contar o tempo do mapa Tá vendo aqui o bunker bravo galera, pode ver que o porto aqui no laboratório ele não está com o tempo Então só vai mudar se o mapa tiver acabado de resetar e for a primeira vez que você entrou ali no laboratório Beleza galera, então vamos lá Certo galera, chegamos aqui, agora a gente vai fazer o seguinte procedimento mano Vamos entrar lá no laboratório do porto e vamos direto no zelador ver o que ele tem de troca para a gente, beleza? Certo? Já vou explicar também aí como que faz para você poder estar liberando né galera? Este zelador aqui ó, para poder estar trocando os itens com ele Você tem que limpar o laboratório normal, fazer eliminação do último boss que é o flagelo né? Aquele flagelo MK alguma coisa lá né? Você vai ter que precisar passar dois boss aqui do laboratório tá? O carnice MK7 que é para você poder estar fazendo ele e liberando o B1 e o B2 E o último boss tá? Não precisa limpar toda essa sala, só precisa passar o laboratório por completo matando o último boss ali, beleza? Aí você vai liberar o protocolo ativado né? Do laboratório e de quebra vai vir o zelador junto aí tá? Para você poder estar trocando as recompensas aqui com ele, beleza galera? Este bug ele vai consistir aí na colagem de pasta ou limpeza de dados Limpeza de dados aí desinstalar e instalar o jogo, beleza galera? Vamos fazer isso daqui, eu vou fechar o jogo completamente A gente já viu a premiação dele aqui tá? Vamos fechar o jogo completamente e eu vou fazer a colagem de pasta né? Que eu vou subscrever a própria pasta do jogo em cima dela mesmo né? Fazendo aí voltar né? Retroceder aí o jogo, beleza? Vamos voltar aqui agora que eu vou explicar para vocês como é que funciona este bug aí, certo? Prontinho galera, ó a gente já fez a colagem de pasta Pode ver que o mapa ele não contou o tempo tá? Por conta que a gente fez a colagem de pasta Então a gente vai aqui no bosque de pinheiros Vai abrir um baú aqui tá galera? Vai remover todos os itens que tem de dentro deste baú aqui E depois a gente vai voltar ali para o laboratório de novo Vamos lá? Certo galera, vamos caçar aqui o baú Para ver se tá fácil né? Deixa eu colocar a habilidade aqui para correr Cadê? É só caçar o baúzinho aqui Pode ser qualquer local tá galera? Eu tô indo aqui no bosque que é o mais próximo né? Qualquer local assim que tem um baúzinho aí Ai, esse eu não gosto de pegar não cara? Parece que esses baús ele meio que não soma esses aqui tá? Beleza? Ó o lobo alfa ali quando aparece missão para fazer Será que eles estão aparecendo mais vezes aí no mapa também né? Ó, remove todos os itens aqui Agora vamos voltar lá para o laboratório E vamos ver lá o zelador, os itens que ele mudou Beleza? Aí prontinho, vamos voltar lá Certo? Só para mostrar aqui mesmo para vocês né Manu? Que a gente tá voltando E pode ver galera que voltou para cá de novo Se a gente entrasse ali no laboratório Ia permanecer ali dentro ali do laboratório né? Vamos lá de novo para a gente ver as novas recompensas aí Vamos ver se ele mudou de lugar também Pode acontecer né galera? De ele mudar de lugar aí Vamos ver se ele vai estar no mesmo local Ó, ele tá no mesmo local aqui De boa então Agora vamos clicar aqui Vamos ver exprimições né galera? Olha aí, então mudou tá? A troca veio a mesma no caso aqui tá? Que foi o cimento Porém aqui mudou né? Viu o ultimato e tudo mais Galera, deixa eu ver se eu acho um print aqui Pera aí Beleza galera? Então eu encontrei aqui tá? O print mano Acho que tá lá no Discord oficial né? Do Last Day tá? Eu lembrei aqui agora Na hora que eu tava gravando o vídeo aqui né? Que eu tinha visto esse print relacionado aqui Com os possíveis itens aqui de troca Tá vendo? Que aparece aqui na parte de cima Que ele vai pedir para você tá? Então bônus aí super especial tá galera? Pra você deixar aquele likezão se não deixou ainda E aqui as possíveis três recompensas Que a gente pode tá conseguindo aqui com ele tá? Cartões, armas, bilhetes e tudo mais aí Beleza? Agora vamos voltar que meu jogo aqui fechou mano Eu fui caçar aqui nem vi Vamos entrar no jogo aqui de novo Eu aproveito Ó, eu tô com a colagem de pasta aqui de novo Vamos mudar ali de novo Beleza? Vamos lá Beleza galera? Fiz aí de novo tá? Então sucesso tá? A premiação aqui mesmo tá vindo a mesma Porém, quer dizer O que ele tá pedindo aqui tá vindo o mesmo né? Porém a premiação aqui de baixo Aqui ela tá mudando Aqui também tem chance de voltar Tá gravando lembrar Que só colando pasta também tem chance De mudar Porém abrindo o caixote do mapa É mais certeza Eu já fiz só limpando Só colando pasta E indo no mapa e voltando Já funcionou também Porém Já deu erro Então eu trago aqui a forma correta né? Então se você for abrir baú Lá no bosque É 100% certeza De tá trocando Os itens Aqui Beleza? Porém Colagem de pasta também Que não na caixa lá do assentamento Lá do Da central Tem a chance Só de colar no pasta Porém que é Muito mais difícil né? Beleza galera? Aí você pode tá vendo aí Qual que é a melhor opção Para você Beleza? Então se curtiu galera Deixa o likezão Para fortalecer E deixa o seu comentário também mano Que é muito importante O seu comentário do vídeo aí Tá bom? Um grande abraço E fui! Valeu galera Sucesso!